Atenção mulherada, a sua hora chegou Então chama suas amigas pra movimentar o popô Então chama suas amigas pra movimentar o popô Desce com o popô, sobe com o popô É o MT que vai botar o terror Desce com o popô, sobe com o popô É o MT que vai botar o terror Quando ela estiver dançando, por favor, não se tromete Quando ela estiver dançando, mulherada, não se mete Dando tchau com o bumbu só, dando tchau com o bumbu desce Dando tchau com o bumbu só, dando tchau com o bumbu desce Dando tchau com o bumbu só, dando tchau com o bumbu desce Quando ela estiver dançando, por favor, não se tromete E quando ela tiver dançando, mulherada não se mete Dando um tchau pro bumbum só, dando um tchau pro bumbum desce Dando um tchau pro bumbum só, dando um tchau pro bumbum desce Dando um tchau pro bumbum só, dando um tchau pro bumbum desce É meu parceiro DJ Bruno Mix, tamo junto hein Vem conquista CDs Atenção mulherada, a sua hora chegou Então chama as suas amigas pra movimentar o popô Então chama as suas amigas pra movimentar o popô Desce com o popô, sobe com o popô É o MT que vai botar o terror Desce com o popô, sobe com o popô É o MT que vai botar o terror Quando ela tiver dançando, por favor não se tromete Quando ela tiver dançando, mulherada não se mete Dando um tchau pro bumbum só, dando um tchau pro bumbum desce E aí Alisson CD, tamo junto hein Explodiu E aí meu parceiro Antônio, meu paredão cê tá doido Essa é história hein, e é nossa Eu vou mandar pra elas, esse é o novo passe Eu vou mandar pra elas, esse é o novo passe Tu senta, é bola, depois faz o quadradinho Tu senta, é bola, depois faz o quadradinho Senta aí, senta aí, no passe do quadradinho Tu senta, é bola, depois faz o quadradinho Tu senta, é bola, depois faz o quadradinho Senta aí, senta aí, no passe do quadradinho Senta aí, senta aí, no passe do quadradinho E aí meu parceiro Conquista CD's, tamo junto hein Com os fingas dos gravos E aí Alisson CD's, o Moral O que só não é esse, MT? MT Rebots, gravando tudo hein Vem A novinha inteligente tá pedindo pra eu mandar Um som bem envolvente que vai te fazer jogar A novinha inteligente tá pedindo pra eu mandar Um som bem envolvente que vai te fazer jogar Um som é envolvente, você vai ter que jogar Joga de lado, joga de frente Pente, pente, pente Joga de lado, joga de frente Toma pente, pente Pente, pente, pente Haha, essa é história hein, MT Records, gravando tudo hein A novinha é inteligente, tá pedindo pra eu mandar Um som bem envolvente, que vai te fazer jogar A novinha é inteligente, tá pedindo pra eu mandar Um som bem envolvente, que vai te fazer jogar O som é envolvente, você vai jogar Agora joga de lado, joga de frente Toma pente, pente, joga de lado, joga de frente Toma pente, pente, toma pente, toma pente Pente, 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 toma pente, toma pente Pente, 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 joga de lado, joga de frente Toma pente, pente, joga de lado, joga de frente E essa homenagem ao nosso parceiro eterno O rebalo, eterno nossos corações Vai com calma nervosa, vai com calma mulher Sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Vai com calma nervosa, vai com calma mulher Sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Senta com a raba gostosa, senta com a raba mulher Senta com a raba gostosa, eu vou te dar o que você quer Senta com a rapa gostosa, quica com a rapa mulher Senta com a rapa gostosa, eu vou te dar o que você quer, vai Senta com a rapa gostosa, quica com a rapa mulher Senta com a rapa gostosa, eu vou te dar o que você quer E aí meu parceiro Johnny, Swing NS, tamo junto hein E aí como sucedeu, Diego no Flix, tamo junto hein E aí meu parceiro Alisson CD, tamo junto Vai com calma nervosa, vai com calma mulher Sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Vai com calma nervosa, vai com calma mulher Sei que tu tá assanhada, eu vou te dar o que você quer Senta com a rapa gostosa, eu vou te dar o que você quer Senta com a rapa gostosa, quica com a rapa mulher Senta com a raba gostosa, eu vou te dar o que você quer Senta com a raba gostosa, quica com a raba mulher Senta com a raba gostosa, eu vou te dar o que você quer E aí meu parceiro, adivinho se fala, tamo junto hein E aí Alex, um cedeiro, seu moral E aí Peter Records, tamo junto hein Manda um abraço meu parceiro, uma pegada Se liga aí malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar MT tá no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela No comando do MT, elas obedecem Vai descer, vai descer, vai descer Aqui pro chefe, vai descer, vai descer Aqui pro chefe, vai descer, vai descer Aqui pro chefe, vai descer, vai descer Aqui pro chefe E aí meu parceiro, DJ Blondias Tamo junto hein Se liga aí malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar MT tá no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela Ritmo contagiante, vai entrar na mente dela No comando do MT, elas obedecem Vai descer, vai descer, vai descer Aqui pro chefe, vai descer, vai descer Aqui pro chefe, vai descer, vai descer Aqui pro chefe, vai descer, vai descer Aqui pro chefe O nome dele é MT Records Gravando tudo hein E aí Dudu, barril de luz, tamo junto hein Chegou no centro escravo novinha Pra blocar nos paredões hein Vim com a novidade nova Essa é muito fácil Que dentro do carro ninguém vai ficar parado Esse é um passinho mais fácil que eu encontrei Lança aqui que eu já lancei Chapulete 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 Deixa de caô O negócio é mandar passinho Chapulete 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 E aí Flick MT Records Gravando tudo hein Vem com a novidade nova, essa é muito fácil Que dentro do carro ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu encontrei Lança aqui que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Chapulete 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 E aí Vitor Só de um é esse Só de um é esse do E aí DJ pro Pio De Dabé Pernambuco Tamo junto hein Hoje as novinha no baile tá assim Só pense bebida não tá nem aí Tá meia louca doida brisada Atrás do Fusca sem saber de nada Hoje as novinha no baile tá assim Só pense bebida não tá nem aí Tá meia louca doida brisada Atrás do Fusca sem saber de nada E os moleque todo brisado Brincando com a manda em cima do carro É só brincando de valer com a manda Atrás de um Fusca é o Tato Soca soca vai Soca 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 raiz Soca 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 É só brincar de varar com a manda, só brincar de varar com a manda, é só brincar de varar com a manda Sobre o solo, MT, e aí meu parceiro, a pegada, tamo junto, hein? E aí DJ Bruno Mix, tamo junto, com que sucedês, hein? Hoje as novinha no baile tá sem, só piste e bebida não tá nem aí Tá meio louca, doida, brisada, atrás de fusta sem saber de nada Hoje as novinha no baile tá sem, só piste e bebida não tá nem aí Tá meio louca, doida, brisada, atrás de fusta sem saber de nada E os moleque, todos brisados, brincar de varar com a manda, é só brincar de varar com a manda Só brincar de varar com a manda, atrás de fusta é o tal de soca, soca, soca vai, soca, soca, soca Soca, soca vai, soca, soca, soca essa vem, vem É só brincar de varar com a manda, é só brincar de varar com a manda É só brincar de varar com a manda, é só brincar de varar com a manda É só pra tocar nos paredões, hein? Surdo dos graves, chegou pra blocar os paredões E aí MT, gravando tudo, hein? Adivinha o Subala, tamo junto Um galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma rai-luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E aí MT, prova que minha mãe anda no meu chevette Um galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma rai-luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa perdi uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que minha mãe anda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Puxa MT Esse folhinho é esse E aí DJ Blue Mix O que sucedeu, estamos juntos E aí tá no sucedeu, estamos juntos Esse baile é louco, é ostentação Esse baile é louco, é ostentação Esse baile é louco, é ostentação Ela bebe, fica louca, vai deslizando no chão Ela bebe, fica louca, vai deslizando no chão Ela vai deslizando A novinha descende, que calma, ela vai deslizando A novinha descende, que calma, ela vai deslizando A novinha descende, que calma, aqui cá vai MT Records, hein, é o nome dele Esse baile é louco, é ostentação Esse baile é louco, é ostentação Esse baile é louco, é ostentação Ela bebe, fica louca, vai deslizando no chão Ela bebe, fica louca, vai deslizando no chão Ela vai deslizando, a novinha descendo e guicando Ela vai deslizando A novinha descendo e guicando Ela vai deslizando A novinha descendo e guicando Ela vai deslizando A novinha descendo e guicando E aí meu parceiro, a Vivi Uso Bala Tamo junto, hein? E aí, com que vocês cedeis? Um abraço pra meu parceiro, com a Tônico Paredão Cidadão Tamo junto, hein? Eu não passei na pegada